A Maledite do terreiro que eu frequentei tentou acabar comigo quando eu tinha apenas 11 anos. Pia da mãe. Eu não coloquei o chat aqui? Achei que eu tinha colocado. Bom, vamos lá. Tô abaixando aqui de novo na tela, né, pessoal? Vou abaixando. Vamos lá. Olá, Ana. Tudo bem? Meu nome é fulana. Tenho 15 anos. Sou um bandista e sou do interior de São Paulo. Quero destacar que eu amo e sigo a religião até hoje com muito respeito e que não culpo a mesma nem as entidades que possam ser citadas no relato. Todo ocorrido é culpa de seres humanos de má índole. Então vamos lá. Se houver nomes já estarão trocados. Me desculpe qualquer erro de ortografia. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe frequenta terreiros de Umbanda. Porém, ela nunca quis me levar em um. Quando eu completei 11 anos, eu comecei a pesquisar sobre a religião. E como uma boa teimosa, eu fiquei no pé da minha mãe até ela me levar. Até ela me levar em um terreiro. E assim foi feito. Achamos um terreiro em um bairro bem isolado da minha cidade. Um lugar bem humilde. E lá fomos. Eu e minha mãe. Chegando lá, era uma gira de caboclos. E no início da gira, os médiums estavam dando passagens para orixás. E eu estava lá, sentada na assistência, quando começaram a tocar para Oxum. E eu comecei a chorar. Uma característica muito forte da minha mediunidade. Pois eu sou filha de Emanjá e de Oxum também. Bom, vendo isso, a mãe de santo... Os nomes estão trocados. Tá. Vendo isso, a mãe de santo, Mel, é isso? Veio até mim e provocou com um adjá. É como um tipo de sino que chama os orixás para irradiação. Gente, eu não entendo disso, tá? Eu estou lendo aqui, mas tem coisa que eu não sei o que é, eu não entendo. Mas estou lendo, para quem entende. Então, ela me provocou com um adjá. A minha... Ela provocou com um adjá a minha incorporação com Oxum. Sim, Ana. Eu sei que eu tinha 10 anos. Não é uma idade boa para tanta responsabilidade, que é a mediunidade, mas aconteceu. E, graças a Deus, eu tive maturidade para lidar. Mesmo que a minha intenção não fosse essa. Assim, eu e minha mãe entramos para a corrente desse terreiro. Para melhor entendimento, a mãe de santo, Mel, era idosa. Porém, com uma energia bem grande. Nada debilitada. Ela tinha duas filhas. Maledite e Pâmela. Já casadas e com filhos. O terreiro era basicamente frequentado por seus netos e filhas. Essas ocupavam o cargo de mãe pequena. No começo, nada havia de errado. Pelo contrário, as entidades desse terreiro me ensinaram muito nesse tempo. A Maledite se aproximou muito da minha mãe. Uma ótima amizade. Estavam juntas sempre. Maledite trabalhava como auxiliar doméstica. E minha mãe a chamou para trabalhar na casa em que morávamos. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho. Já que elas se davam tão bem e que minha mãe precisava de ajuda. Então, assim se fez. A Maledite trabalhava com uma pombagira de uma linha muito querida por mim. Era uma Maria Mulambo. E Mel trabalhava com uma Maria Padilha. Nós víamos no terreiro alguns trabalhos feitos que nos eram estranhos. Depois descobrimos que eram feitas amarrações e outras coisas mais. Ana, ao meu ver, existem Exus e Pombagiras coroadas por Deus que servem à luz. Mas também existem Espíritos ditos assim que sucumbem ao mundo carnal. E cometem o mal a troco de coisas materiais. Não tendo seu cargo como um ser de luz. Depois de um tempo, tudo começou a mudar. A Mel tratava minha mãe muito mal. Eu estava literalmente definhando por uma anemia. Já que a minha menstruação começou a ter um fluxo muito intenso. Eu estava triste e me afastando de tudo. Me fechando totalmente. Minha mãe estava brigando muito com meu pai. Estava totalmente surtada. Arrumando briga em casa por qualquer besteira. Relevamos isso e começamos a achar caixas estranhas dentro da nossa casa. Meu nome com absorvente sujo, amarrado com fitas e agulhas. O nome dos meus pais em trabalhos que eu prefiro nem descrever. Começamos a desconfiar. Mas até então estávamos no terreiro. Até que um dia, eu e meus pais fomos até um shopping da cidade vizinha. Para comprar uma pelúcia para minha erê. Compramos e no caminho encontramos um amigo de infância do meu pai que é mago. Sentamos com ele para conversar e ele nos disse que o seu Zé Pilintra da minha mãe e a minha cigana acordaram ele naquela noite e contaram tudo o que estava acontecendo. Ele nos contou dos trabalhos, disse que a Maledite queria separar os meus pais, pois ela era apaixonada pela minha mãe. Sobre os feitos a mim, o objetivo era a minha morte, mas até hoje eu não sei o motivo. Ele me fez ver através de telepatia o trabalho que ela havia entregue no cemitério. Era horrível. Ana, era um sapo sem olhos e com a boca costurada e uma foto no meio. Era horrível. A gente já contou um relato aqui esses dias do sapo que não tinha olho, não é? Também estava sem olho e com a boca costurada. Até a gente falou, tadinho do sapo. Então tem essa daí, com uma foto dentro. Não sei se tinha nome ou foto, enfim. Era horrível. Depois de um ano, saímos desse terreiro e fomos buscar ajuda para nos livrar daquela maldade toda. Uma amiga da minha mãe, que era minha professora, nos indicou a Raquel, que hoje é a minha mãe de santo. Tem mais de três anos. Mais ou menos três anos. Chegando lá, fomos atendidas pela Vó Sinhá, uma preta velha muito amável, que nos ajudou muito. Tivemos que fazer uma gira de Exus só para nós. A Maria Padilha, a Pombagira de Raquel, soltou a minha cigana, que havia sido presa pela Maledite, já que a mesma é muito forte e me dá o dom de ler cartas. E nos recomendou um trabalho de candomblé. Então assim, fomos até a capital, no terreiro da minha avó de santo, e fizemos um ritual de iniciação no candomblé, que nos curou espiritualmente. Entramos para o terreiro da Raquel e lá estamos até hoje, felizes e praticando a caridade sob a luz de Oxalá. Sobre o terreiro da Mel, não sabemos mais nada. Só nos resta ter fé na justiça divina de Xangô, pois ela não falha. Esse foi o relato, espero que tenham gostado e me desculpe se houver falta de detalhes, não quis me estender muito. Um beijo para todos aí, Ana, que a minha mãe Iemanjá abençoe seu lar com toda a sua paz e axé. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, um beijo para você. E dessa vez a mulher apaixonada na mãe dela. Mas por que matar a criança, gente do céu? Eu não entendo esse... Oi, não entendo. Não entendo. E tudo se resolve na amarração, tá? Vamos lá. Dane-se o resto. Eu quero a pessoa, o mundo em volta pode morrer. É incrível, né? Gente, falta um parafuso. Não é normal. Tinha que estudar um povo aí, ó. Estudar um pessoal aí que, olha... Não dá para entender, né? Bem... Não dá para entender, né? Não dá para entender, né? Não dá para entender, né? Obrigado.